Fala, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje, eu quero trazer aqui um grande questionamento. A Terra está com excesso de pessoas ou ela precisa de mais pessoas? Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Aproveita que o vídeo está só começando, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E você que está aí no Facebook, peço a você que também siga a página. Estamos crescendo bastante aí, hein? Então já segue a página e não esquece do like também. Bem, há um bom tempo que vejo declarações do tipo de que a Terra estaria com uma superpopulação e de que algumas medidas precisariam ser tomadas para diminuir gradativamente esse crescimento populacional visando, supostamente, salvar o planeta. Você já ouviu algo assim? Normalmente, os defensores dessas ideias são grandes bilionários mundo afora. Isso virou meio que um mantra para essas pessoas e muitos não escondem isso. Logo, isso foi a motivação para muitas teorias que surgiram ao longo do tempo. Bom, mas tem um bilionário que pensa diferente. Esse cara é Elon Musk. Ele pensa que tem poucas pessoas na Terra e tem alertado sobre a taxa de natalidade das nações que está caindo muito, o que fatalmente, em um futuro próximo, levará a um colapso da civilização. Será, gente? Bom, vamos entender essa declaração do Elon Musk. E você já deixa o seu comentário também sobre o pensamento dele. Vamos lá. Bom, antes aqui, só um recadinho para você que gosta de oportunidade. É muito importante. Você sabia que existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais? Essa área é a da perícia, pessoal. Só em São Paulo são mais de 5 mil casos parados por falta de perito. Então, imagina só a quantidade que existe no Brasil. Agora, você imagina o tanto de oportunidades que existe nessa área da perícia? Só para você ter uma noção, a hora do perito custa R$ 510. E hoje, o meu amigo Danilo, que é perito e forma os peritos, sem precisar ter faculdade ou concurso público, vai falar com vocês. Eu também não sabia disso, mas é possível ser perito dessa forma. E no final desse vídeo, o próprio Danilo, meu amigo, ele vai te ensinar isso. Bom, pessoal, Elon Musk tem incomodado muitas elites, seja com suas declarações ou com seus negócios promissores. Normalmente, todo o mantra que as elites estão rezando, ele tem se posicionado contrário. E com isso, muitas pessoas ficam ao lado dele, mas também ele está juntando bastante inimigos. Elon Musk afirmou mais uma vez que acredita que a queda da população é a maior ameaça à civilização. Musk reiterou essa afirmação nesta quinta-feira, dia 9 de março, em um tweet em resposta a um gráfico que destacou o envelhecimento da população do Japão e sua taxa decrescente de natalidade. Isso que está acontecendo no Japão também já é possível verificar em outras nações uma queda absurda da taxa de natalidade. Essa não é a primeira vez que Elon Musk falou isso de forma contundente. Ele tweetou exatamente a mesma frase em maio do ano passado em resposta a um vídeo de 2019 que voltou a viralizar, em que ele falava sobre o assunto. O vídeo foi gravado na Conferência Mundial de Inteligência Artificial e mostra Elon Musk que comprou o Twitter no ano passado por um precinho bem baratinho, 44 bilhões de dólares, descartando as preocupações de que pode haver muitas pessoas no planeta. Ele não concorda com isso. Ele disse o seguinte, abre aspas, A maioria das pessoas pensam que temos muitas pessoas no planeta, mas na verdade esta é uma visão ultrapassada. Supondo que haja um futuro benevolente com a inteligência artificial, acho que o maior problema que o mundo enfrentará em 20 anos é a queda da população. Fecha aspas. Então vejam, ele deu um prazo de 20 anos para que o mundo já sentisse os efeitos dessa queda populacional. E ele continua dizendo o seguinte, abre aspas novamente. Algumas pessoas pensam que ter menos filhos é melhor para o meio ambiente. É um absurdo total. O meio ambiente ficará bem se dobrarmos o número de seres humanos. Fecha aspas. Bom, a população mundial já está quase na casa dos 8 bilhões de pessoas. Então eu me pergunto também, será que a distribuição das pessoas pelo nosso mundo não está errada, gente? Pois vemos locais com tanta concentração de pessoas, mas outros locais com poucas. Bom, quem já viajou de avião sabe do que eu estou falando aqui. Com certeza já deve ter visto lá de cima terras assim vazias intermináveis, seja em qual for a parte do mundo. Então acho que nós temos muito espaço ainda. O que é que você acha? Deixa um comentário aí. Bom, neste ponto, o Elon Musk não é um hipócrita. Ele certamente pratica o que ele prega, pois ele teve 10 filhos com 3 mulheres diferentes. Documentos judiciais publicados no ano passado revelaram que ele teve gêmeos com a Chivon Zilles, uma executiva lá do topo da Tesla, a sua empresa de carros elétricos. Ele também é pai de dois filhos com o artista Pop Grimes, cujo nome verdadeiro é Claire Boucher. Ele também teve trigêmeos e gêmeos com a autora canadense Justine Wilson. Infelizmente, o seu primeiro filho acabou falecendo 10 semanas após o nascimento devido à síndrome da morte súbita infantil. Bom, muitos dos chamados especialistas estão divididos sobre o impacto ambiental de um aumento populacional na Terra, com alguns estudos sugerindo que o planeta superpovoado sobrecarregaria seus recursos que já estariam limitados. Será? Bom, algumas teorias surgiram, dizendo que Musk quer mais pessoas para poder povoar outros planetas, como no caso de Marte, que ele tem projetos ambiciosos para o planeta vermelho. O fundador da SpaceX é um grande defensor de tornar os humanos no que ele chama de uma espécie multiplanetária. No passado, ele afirmou publicamente que um dos principais objetivos da SpaceX é colocar humanos em Marte até 2029. Como ele escreveu em um artigo de 2017, publicado no periódico acadêmico New Space, ele vê a presença humana no planeta vermelho como uma salvaguarda contra algum evento de extinção em massa aqui na Terra. Bom, mas como é que Elon Musk quer realmente fazer isso? Vamos entender esse plano aqui resumidamente? Vamos lá. O plano é o seguinte, ó. Como eu disse agora há pouco, Elon Musk tem como um dos seus objetivos tornar os humanos a tal espécie multiplanetária, com a colonização de Marte sendo uma parte fundamental desse plano. Ele acredita que a Terra está sujeita a muitos riscos, incluindo eventos naturais catastróficos e uma eventual extinção da humanidade. Para Elon Musk, colonizar Marte é uma forma de proteger a espécie humana e garantir a sua sobrevivência a longo prazo. A SpaceX está trabalhando neste ambicioso projeto de enviar pessoas a Marte e criar uma colônia permanente no planeta vermelho. A empresa está desenvolvendo um sistema de transporte interplanetário que consiste em um foguete gigante chamado Starship e uma nave espacial que será usada para transportar tripulações e carga entre a Terra e Marte. Musk acredita que a colonização de Marte é uma questão de sobrevivência para a humanidade e que a SpaceX pode tornar isso sim uma realidade em um futuro bem próximo. Bom, no entanto, o projeto de colonização de Marte enfrenta vários desafios significativos, incluindo a falta de uma atmosfera adequada para proteger os seres humanos da radiação cósmica e de outros perigos também por lá. Além disso, a criação de uma colônia autossuficiente em Marte exigirá a construção de infraestrutura para produzir alimentos, água e oxigênio, o que pode ser extremamente difícil em um ambiente tão hostil. Mas apesar desses desafios, Elon Musk está determinado em tornar a colonização de Marte uma realidade e está investindo bilhões de dólares em tecnologia espacial para tornar isso possível. Se ele tiver sucesso, a humanidade poderá ter uma chance de sobreviver a longo prazo, mesmo que algo catastrófico aconteça com a Terra. Então, a conclusão que temos é, Musk acredita que catástrofes acontecerão e tem esse projeto como uma espécie de backup para a humanidade, seja pelo declínio populacional que falamos agora há pouco, ou por um evento de extinção em massa. Ele sabe de alguma coisa? Mas me conta aqui nos comentários, então, o que é que você acha dessas ideias de Elon Musk? Você acredita que temos muitas ou poucas pessoas no mundo? E quanto a Marte, você acha que ele terá sucesso nesse projeto? E eu vou mais além com as perguntas aqui. Você que está me assistindo, seria um voluntário para ir viver em Marte? Ó que é passagem só de ida, hein? Então, deixa a sua opinião aqui, eu vou ler o máximo de comentários possíveis, tá certo? Bom, agora então eu vou deixar vocês com o meu amigo Danilo, que vai trazer essa oportunidade incrível da profissão de 2023, exclusivamente, para todos vocês aqui do canal Questiones. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no canal do meu amigo Renato Barros e eu estou trazendo uma grande oportunidade para vocês. Imagina só você ganhando R$490,00 por hora trabalhada. Essa é a profissão que está implorando por novos profissionais hoje no Brasil. E olha, eu não estou exagerando não, viu? Só em São Paulo, são mais de 5 mil processos parados por falta de profissionais. Imagina só no Brasil. Inclusive, você pode se tornar um deles, sem ter que prestar concurso público, sem ter que ter uma faculdade específica ou passar por muita burocracia. Aí você me pergunta, mas professor, que área que é essa que eu quero conhecer? Vamos lá. Essa é a área da perícia e da investigação profissional. E é exatamente o que eu vou ensinar na nossa imersão 100% online, 100% gratuita, a Semana da Perícia e da Investigação Profissional. Será o passo a passo de como você realmente se tornar oficialmente um perito ou investigador profissional. E só lembrando, sem você precisar prestar concurso público, sem ter que ter uma faculdade específica ou passar por toda a burocracia e ainda ser muito bem remunerado. A imersão vai começar nos próximos dias. Então, se você quer realmente participar desse evento 100% online e 100% gratuito, é só você clicar no link que vai estar na descrição e garantir a sua vaga. Um forte abraço do professor Danilo Peleji. Te vejo lá.